Tá osso! Tá osso, vai! A cuína! Vem! Diretamente do cabalhado Chiqueira, menino! Bora roxar! Você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado Amor, amor, você não vai acreditar Amor, amor, eu ando muito arretado Amor, amor, tomando todas por aí Amor, amor, curtindo um brega rasgado